Foi digna a vitória do Vasco sobre o Internacional, vencendo em Porto Alegre na volta colorada ao estádio Beira Rio depois das enchentes que tomaram o Rio Grande do Sul. O Vasco consegue o terceiro jogo pontuando, segunda vitória consecutiva, nove pontos disputados, sete ganhos, se afasta da zona de rebaixamento e consegue uma reação interessante em meio à troca de técnico, técnico interino e todas as dificuldades que tem perseguido o clube de São Januário nas últimas temporadas em meio a rebaixamentos e retornos da Série A. Consegue assim pelo menos dar um pouco de tranquilidade ao seu torcedor Vasco da Gama. E foi pífio, pífio, pensar em troca Dudu por Gabigol. Que lógica tem isso no Flamengo? Nenhuma lógica, nenhuma lógica. Para o Palmeiras é interessante, já ficou claro no episódio que o Dudu pôde ir para o Cruzeiro que o Palmeiras não está apegado ao seu ídolo e o negociaria tranquilamente. Dudu hoje é reserva, volta de uma lesão grave, é um grande jogador, jogador histórico do Palmeiras, o mais importante nessa era de títulos do clube paulista. Mas, nesse momento, qual seria a lógica de o Flamengo abrir mão do Gabriel antes do tempo? Embora a fase do Gabriel seja péssima, para ter o Dudu, que custa caro também, fazer com ele um contrato longo. Não faz sentido nenhum. Mas, informação que apuramos, inclusive, está no meu blog. Essa negociação dificilmente vai acontecer. A tendência, inclusive, é a volta de Gabriel Barbosa ao grupo de relacionados para o próximo jogo do Flamengo, quinta-feira, às 20 horas, o Maracanã contra o Fortaleza.